Olá, obrigado, ingresso ao pátio principal E... A gente, Ricardo, O governo bloqueia E a intenção fazia o melhor de uma terceira Veros dos pontos Vendo só a danada, a pista está em 2,0 O carro vai se ativar para aproximar 2,0, só Obrigado E aí, está ingressando o pátio A palavra está presida 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 5,0 6,0 7,0 5,0 2,0 2,0 3,0 4,0 . Viu, o que é que é que é que é? Próximo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL